Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. São Pétricos? Não. Não, não vim falar. Não, você não vim falar. São Pétricos é o nosso São Patrício, né? E ele foi missionário na Irlanda. Na verdade é uma festa irlandesa. Acabou espalhando pelo mundo, até os irlandeses falhando pelo mundo. O trevo de três folhas que ele utilizava, não é de quatro folhas, ou seja, de três folhas que ele utilizava para pregar o Santíssimo Antrimidade na Irlanda. E aí estou pegando aquela símbolo dos dedos de três folhas, o cor verde, o leprechao, a cartola do leprechao. São Pétricos, para nós, é reunir com as pessoas, ter divertido e beber um pouco de arco. Para nós, é São Pétricos, que nos conhecem, aprendem, aprendem, e, obviamente, o Guinness Gring. Ontem foi o dia de São Pétricos, ou São Patrício em português. Bom, como a gente viu, muita gente não sabe quem foi São Patrício. Mas na Irlanda, em Dublin, essa é uma das maiores festas e está sendo exportada para todo mundo. Ontem, em Porto Alegre, houveram muitas pessoas em muitas festas de São Patrício. E hoje é a vez de taps. Nós estamos aqui no Parador Pub, onde hoje à noite tem festa com Adriano Pinzon e festa de São Pétricos aqui no Parador. Então, vamos conhecer primeiro como é a festa em Dublin, com o Mário Bortoleto. Fala, moçada. Que coisa boa isso aqui, viu? São Pétricos. Está todo mundo convidado para curtir conosco. E é muito lindo. Não tem explicação, é só chegar, chegando. E o Marão vai falar para a gente muito mais. São Pétricos é bem legal, uma parada de família, uma festa bacana. e me dá mais uma latinha. Eu acho que o São Pétricos é o carnaval da Irlanda. Então, tu já sabe. Pega a tua cartola, bota uma roupa verde ou laranja e vem aqui para o Parador hoje, onde vai tocar o Adriano Pinzon. O couvert é de R$ 8,00. O São Pétricos é legal, porque tem muita cerveja. O São Pétricos é muito bom, porque é verde. Não, não. Não, não. Não, não.